Salve galera muito bem-vindo a mais um vídeo do canal mais um camping para você e hoje nós estacionamos aqui ó no Camping Carillon aqui em Itu mas bem coladinho também com Sorocaba beleza vou mostrar em detalhes para você tudo que tem nesse camping três lagos pedalinho mini fazendinha uma uma ampla área de camping aqui tem certeza que você vai gostar também tem opção de chalé enfim tem bastante coisa vou mostrar em detalhes como vocês já estão acostumados mas antes eu já dá um curtir aí dá um curtir para fortalece beleza e já se inscreve no canal também para você ficar atento aí também ajudar a gente e também ativa o Sininho porque aí você é notificado dos outros campings que virão beleza é isso aí mostrar para vocês em detalhes beleza fica comigo aí e acompanha tudo vamos lá aqui é a entrada ela é de estrada de terra mas é uma estrada de terra bem bem boa assim não tem oferece perigo nenhum não tem subida também até aqui e outro ponto positivo é que são apenas 280 metros eu me disse posso afirmar que é exatamente isso aqui você pode estacionar aqui seu motorhome seu carro para fazer o check-in ali na recepção beleza aqui do outro desse lado aqui é chegando naquele portãozinho ali ali atrás funciona a mini fazendinha vou mostrar para vocês aí acho que no final do vídeo beleza não vai como eu organizei aqui você vai fazer seu check-in aqui falar com a Ana talvez né né e aí para fazer a entrada aqui as opções de acampamento tanto em barraca quanto em motorhome vão ficar para o seu lado esquerdo tá bom temos opção para o lado direito também porém é uma área mais para é mas para motorhome mesmo mesmo motorhome maiores motorhome ônibus né vou até mostrar para vocês aqui e já matar esse ladinho aqui beleza é uma área uma área bem ampla aqui não é não tem muita muita árvores mas é a possibilidade lembrando que essa não é a área principal tá bom galera não é a área principal essa é uma área que eles têm disponível aqui então tô vindo por aqui para já não precisar voltar aqui mostrar para vocês mas olha tem ponto de energia tem alguns pontos de água ali também ponto de energia e pontos de água logo aqui na frente é uma ampla área aqui que você consegue estar estacionando seu motorhome tá bom lembrando que não é a área área principal aqui na frente dessa área aqui tem aqui o restaurante tá fechado hoje porque hoje sexta-feira de manhã ele abre sexta-feira à noite e fecha domingo no almoço tá bom mas é um restaurante bem 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 amplo bem arborizado arborizado não né bem amplo bem arejado olha aí bastante mesa decorada aí para o carnaval e aí que eles servem aí tradicionalmente aquela pizzas lanches por são pizza não na sexta-feira já já tem aqui aqui também uma outra área uma outra área aqui que eu queria equipar para churrasco né tem uns bancos com mesas aqui e lá no fundo você vê uma churrasqueira um gramado um gramado aqui uma ampla área aqui que pode fazer alguma um evento aqui daria super certo beleza então já vimos aqui que essa área aqui é complementar aí de camping principalmente para motorhome grande também já vimos aqui o restaurante restaurante aqui bem bem grandão diversas opções aí opções de de alimentação aí tá bom lembrando que o funcionamento é sexta na hora do almoço aliás sexta à noite noite e domingo até hora horário do almoço beleza e ali no ali no fundinho vou mostrar aqui né mas a título de curiosidade o sanitário é aqui do banheiro beleza e aqui para o lado esquerdo lembrando que a recepção e aqui a gente já segue para de camping aqui também no carillon você vai ver outras é você vai ver opções opção de chalé né de locação tanto mensalista quanto o diarista de chalés então você que procura aí de repente maior comunidade ou de repente quer acampar mas tem aquela vozinha que já não tá não tá querendo muito né não quer sentir essa experiência então esses chalés aqui são disponíveis para locação tá bom são quatro quatro modalidades é uma mais simples e assim vai indo de acordo com o que é acrescentado essas aqui também são outros chalézinhos aqui é só mais um pouco o quarto com churrasqueira ali já tem algumas opções com cozinha e aqui também a gente entra na área de estacionamento beleza todas essas casas que vocês estão vendo aqui ao de redor são casa para para locação tá bom tanto diarista acho que nessa área aqui é só para diarista mesmo beleza então essa área aqui já é para para acampamento também tanto de barraca quanto de motorhome beleza aqui a galera fica se organiza aqui uma área bastante arborizada bastante arborizada já tem é tem mas já tem um pessoalzinho aqui tem energia aqui tem pontos os pontos de água você pode estar abastecendo antes de de vir para cá e aí tá tá não tem ainda né nenhuma nenhum ponto de água de água no meio desse gramado aqui mas você pode estar abastecendo aqui nas estruturas das casinhas mesmo ou de repente pode até perguntar na recepção onde seria melhor você tá abastecendo beleza os banheiros passando aqui do lado galera tá fazendo uma manutenção aqui é para receber aí o carnaval e o pessoal tá na limpeza que eu peguei bem na hora da limpeza e vou ver se eu mostro o feminino mesmo aqui para você acho que não é que não tem ninguém e vou mostrar depois depois a gente mostra então pois eu mostro que o banheiro para vocês vou continuar aqui continuar mostrando aqui continuar mostrando aqui essa essa área aqui seguindo reto então né descendo aqui descendo aqui o essa área de câmbio vou mostrar aqui ao lado aqui também vou mostrar bem vou mostrar bem amplo aqui para vocês terem a dimensão do tamanho né então é uma área bastante bastante grande com opções opções aqui de de sombra tem pega sinal de internet a minha operadora é TIM funciona muito bem também tem algumas opções de wi-fi tá bom então você pode tá tá ficando tranquilo quanto a isso aqui nós temos as opções aqui de no tem um playground aqui para as crianças com um balanço não sei como é que chama esses esses balanços aqui escorrega não sei o nome técnico desse aqui vai ser gira gira enfim esse aí outro balanço aqui também tem outra área tem uma outra área de disponível né com bancos mesas para você tá fazendo aí um piquenique talvez quem sabe aí um churrasco aqui e aqui são duas quadras aparentemente recém construídas aí muito boa qualidade é de tênis específica para quadra de tênis a e aqui nós temos uma outra estrutura aqui mais bancos mais mesmo que uma estrutura acho que é campo de bola rocha não sei se está desativado tá com grama pelo que eu sei é com areia né mas não sei se a grama acabou crescendo invadiu ou desativar e plantar uma grama mesmo mas enfim aqui também uma outra uma outra área aqui aí dentro também tem opção de torneira de torneira pia freezer enfim vou mostrar aqui para vocês atrás dessas duas quadras aqui tem uma quadra duas quadras de tênis ah tá ponto importante você tem que trazer o seu equipamento de tênis tá bom então caso você queira aí vem para cá para jogar um tênis tem que trazer sua raquete as bolinhas para poder jogar que eles não fornecem aqui tá bom e atrás ali nós temos aqui temos uma quadra poliesportiva jogar para jogar basquete né futsal enfim para jogar bastante coisa aí vou mostrar aqui para vocês esses detalhes esses mostrando também aqui aproveitando aqui os chalézinhos de frente esse daqui também só vingando só até para quatro pessoas tem para duas pessoas tem para três pessoas e assim vai mas é totalmente tranquilo também aqui tá meio de semana né não sei como é o final de semana mas no meio de semana aqui bem bem tranquilo sei que tem a oportunidade de estar acampando nesse horário aqui é a quadra a quadra poliesportiva tem até uma arquibancada aqui para a galera conferir aí o clássico do camping enfim para o lado de lá acabei me atrapalhando tá sendo construído novas casas aqui aí o camping desce até lá embaixo mas essa área só tem casas tá bom que você pode estar alocando comprando eu não sei muito bem como é que funciona aí você pode entrar no site do carillon aqui e tá conferindo mas provavelmente você compra e aí paga-se uma uma mensalidade né alguma coisa assim do condomínio aqui para você usufruir de tudo que tem aqui por falar em usufruir vamos descer aqui por todo o camping também você vai ver umas plaquinhas piscinas indicando né os apartamentos o que tem quadro pós-suportivo quadro de tênis plaquinhas com igual iguais a essas aqui piscina principal piscina infantil sauna bar da piscina enfim então já você já desce aqui que nós já vamos conferir aqui é a piscina piscina e do lado são três lagos tá são um lado dois lagos de frente para o outro e depois tem um a um mais para mostrar aqui essa então todas essas casas aqui disponível para para você comprar aí como eu disse tem que entrar em contato com o pessoal aqui que mais casas então tem um lado de cima para o lado de baixo enfim aqui que é a entrada da piscina e a entrada da piscina aqui e aí então aqui tem uma piscina infantil com esse caramujo aqui bastante simpático pegando uma água aqui a profundidade aqui é bem bem tranquila não oferece perigo nenhum para as crianças legal que tenho as escadinhas aí sai a água ali cai aqui as crianças adora e aqui é uma piscina bastante democrática também que ela vai aqui deve ter em torno de uns oitenta centímetros e lá chega a quase dois metros um metro e oitenta talvez e aqui do lado tem uma ducha uma ducha natural também olha que legal vou mostrar para vocês é isso aí também aqui na piscina tem a possibilidade dessas espreguiçadeiras né tem muitas muitas opções aqui e aqui também tem o bar está fechado agora mas tem o bar da piscina bar e restaurante da piscina que você pode estar tá pedindo sua porção seu lanche enfim aqui é um dos três lagos tá bom então olha que bacana o pedalinho aqui esse aqui é um dos dos três lagos e eu vou mostrar mostrar para vocês a outra área de camping disponível que está sendo construída mas eu vou acelerar para não ficar muito longo beleza vamos lá então e aí galera então descendo depois do banheiro lá aqui ainda não deu certo mas vai dar descendo reto aquela rua vocês vão sair aqui nessa segunda área de camping que está desativada agora por conta aí da pandemia eles estão aproveitando aí o baixo movimento né por conta aí da pandemia para estar fazendo melhorias aqui mas aqui também tem pontos de água pontos de energia e fica nessa área aqui de frente para parar o lago aqui lago número 3 digamos assim é isso aí e aqui ó ao lado do do lago tem diversos diversos pontos aqui de cadeira para você ficar pescando ou apreciando aí essa vista lembrando que aqui é no lago para pesca que é o mais de cima mais recomendável para pesca tem diversas opções também que é de pesca né traíra e lápia de lápia e pacu foi o que me passar apesar de não ter pescado lá foi o que foi passado que tem de peixe lá o que mais vou mostrar para vocês vou dar uma volta para mostrar um pouquinho esse lago para vocês mostrar como é desse lado aqui tá bom vamos lá e aí é isso aí galera então demos uma volta aqui nos dois lagos esse aqui é o lago do pedalinho lembra do lado de o pedalinho da piscina o pedalinho que eu esqueci de mencionar mas tem um custo à parte tá bom aí você consulta na recepção para estar fazendo aí um passeio aí por esse lago maior aqui e do lado desse lago maior tem o lago que é mais destinado a pesca esportiva tá bom é mais destinado justamente porque aqui eles fizeram a soltura dos peixes né lembrando tlápia pacu e traíra também então lago bem bem bacana bem legal é disponível aí para você tá passando tá passando aí algumas algumas horas aí guardando aí uma boa uma boa fisgaria você campista que gosta de pescaria talvez valesse a pena você vim conferir aqui também eu vou subir aqui manter vocês comigo para a gente ver se a gente consegue mostrar lá o banheiro tá bom quanto isso eu vou por uma das ruas aqui mostrando para vocês as opções de casa disponível tá bom vamos lá galera e aí e aí e aí e aí a galera é liberado elas acabaram de sair aqui, vou mostrar certinho pra vocês o banheiro masculino aqui já tem tá cheiroso a opção álcool em gel e aqui o banheiro é legal que tem sensor de luz que tem os bidês várias opções aqui de sanitários umas pias e aqui atrás tem os chuveiros, creio que o feminino é bastante semelhante aqui também tem os armários pra você tá guardando aí as suas suas pertences aí talvez pra tá indo na piscina ou pra durante o banho enfim tem a disposição então bastante legal banho bem amplo banho dos privativos bastante limpinho também e é isso agora aqui lembrando que fica bem de frente a área de camping tanto de barraca quanto de motorhome então fica essa estrutura aqui pra te atender eu vou adiantar pra gente chegar e finalizar lá na mini fazendinha mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá hoje beleza? vamos lá e aí Música E aí galera, chegamos aqui a fazidinha aqui do Carião, acho que está na hora de eles comerem, que veio tudo aqui ao meu encontro, enfim, tem bastante galos aqui, patos, galinhas, tem uns garejós aí no meio, enfim, olha, tem um pavão aqui, vou mostrar para vocês, bastante pintinho, então você aqui, de repente, tem o seu filhinho, quer mostrar para ele um pouquinho, como é que funciona, né? Olha aí, acho que é pavão fêmea, não sei se é macho também, enfim, não sou da área, fica difícil de falar, aqui também tem outras opções, lembrando que eles estão estruturando essa área aqui, tá bom? Então, olha aí, uns coelhos bem diferentes, bem bonitos, uns brancos, aqui também tem o fazão, fazão prateado, diz a placa aqui. Aqui tem uma pata, deve estar chocando, aqui ali tem outra, enfim, vou mostrar para vocês, ali tem outros patinhos, lembrando então que eles estão estruturando essa área aqui, então, melhorando, buscando melhoria contínua. E é uma fazendinha, né? Então, funciona dessa forma mesmo. Um jabuti, olha aí, olha ali, olha, que grandão, são três aí, pai, mãe, filhos, não sei. Um jabuti aqui, ali tem algumas opções em flores, é bastante arborizado aqui, tem uns, uns pés de, ai, como é que chama aquilo ali, aquela pretinha, frutinha pretinha, jabuti e caba, é isso mesmo. Tem uma base de arborizado aqui, legal para estar conhecendo, tem um banheiro ali também, e aqui tem uma placa, aqui tem um bode brabo, aqui, um bode bravo, olha lá. Não sei se eles estão bravos assim, né? Aqui também tem um cavalinho, outro bode. E aqui também tem uma família de porquinhos. Uma família de porquinhos aí. Galera, acho que é isso aqui da fazendinha do Carião, acho que é isso também aqui do Camping Carião. Então, muito obrigado, muito obrigado por você ter permanecido comigo até aqui, se você ficou até aqui, senão que você gostou. Então, deixa o seu like aí, ajuda a gente aí a levar o campismo mais, para mais pessoas. E também ajuda mais ainda se você indicar e compartilhar, tá bom? Ah, tem outras, algumas opções aqui de trepa-trepa aqui, não sei como é que chama. Algumas opções aqui de arvorismo, assim, então. Mas, enfim, é isso, tá bom? Creio que, de tudo que tem no Carião, eu mostrei, se não tudo, uma boa parte aqui para você ter a noção de como é e vir aqui visitar. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Camping. Valeu, até mais, tchau, tchau.